Cláudia Dança buzenza, minha buzá Vamos embora desse samba Vou dançar buzenza, minha buzá Joga a mão pra cima, Juazeiro, venha É buxêxé, é buxêxé É buxêxé, é buxêxé É buxêxé, é buxêxé É buxêxé, é buxêxé Com banana, com clarinha Com Bahia, com baiana Com panos não, com durmal Com rivete, com chiclete É buxêxé, é buxêxé Shelldocavaco.com É buxê, eu vou amar um pouquinho menos É buxêxé Oh, clarinha, ué Clarinha, ué Clarinha, ué Clarinha, ué Vamos embora, clarinha, ué Vamos embora, clarinha, ué Dança buzenza, minha buzá Vamos embora desse samba Dança buzenza, minha buzá Pra cima, pra cima, pra cima É buxêxé, é buxêxé Lindo demais É buxêxé, é buxêxé 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 É buxêxé Contaminado por... Óbvio É buxêxé, é buxêxé 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 É buxêxé É buxêxé, 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 é buxêxé Minha musa, vamos embora desse samba Outra samuzenza, minha musa Joga aí, joga aí, joga aí É Munchechê, é Munchechê É Munchechê, é Munchechê É Munchechê, é Munchechê, venha É Munchechê, é Munchechê É Munchechê